Projeto Conhecer. Metalúrgicos da Bosch passam o dia nas estruturas de lazer do SMC. Departamento dos Aposentados do Sindicato debate conjuntura econômica e os ataques do governo à classe trabalhadora. Campeonato Metalúrgico de Futebol 7. Chaveamento das equipes definido. O sorteio foi realizado no dia 10 com transmissão pelo Facebook do Sindicato. Mais informações sobre o campeonato em cimec.com.br barra futebol. E se liga que o campeonato começa já neste domingo, dia 15, com muitas atrações. Além da bola rolando nos gramados, vai ter a feira de produtos do Clube da Mulher Metalúrgica, ações do Outubro Rosa de prevenção do câncer de mama e mais serviços do SMC. Semana que vem tem mais luta. Até lá!